Sob o olhar atento do técnico Igo Magalhães, os jogadores do Tigrão se preparam para a estreia na Série B. O jogo contra o Vasco será nesta sexta-feira no Rio de Janeiro. Tivemos mais de 15 dias de trabalho, principalmente para aqueles atletas que estão chegando dentro do clube, entender a metodologia, entender a forma que a gente gosta de trabalhar, aproximar mais da energia do clube também. Nós tentamos elaborar situações para que a gente chegasse forte nessa situação de primeiro jogo. Depois da eliminação do Goianão, Vila Nova contratou oito reforços. O atacante nigeriano Eberê é uma das novidades. Estou feliz em estar aqui no Vila Nova. Quando chegar a proposta, estou muito feliz, porque é um time grande, um time que tem o objetivo de subir a Série A. Todos já foram regularizados e pelo menos um deverá ser titular na estreia da Série B. O lateral direito, Alex Silva. O volante Rafinha é outro que corre por fora e também pode começar jogando no lugar de Wagner, que se recupera de uma lesão muscular. Estou feliz. A expectativa é a melhor possível. Espero retribuir o carinho da torcida comigo dentro de campo. A temporada 2022 do adversário, o Vasco, não é das melhores. O time foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil e do campeonato Carioca. Agora, a direção vascaína contratou cinco novos jogadores para os jogos do campeonato brasileiro. Todo mundo vai usar o seu mando de campo, a sua força dentro de casa, o apoio da sua torcida como um fator principal. Nós vamos jogar contra o Vasco agora, o estádio vai estar cheio. A torcida adversária vai estar mobilizando, principalmente a equipe adversária, a tentar nos encurralar. Daqui a pouco eles também possam estar usando esse mesmo discurso de ajuste, mesmo discurso de aproveitar o fator casa, mesmo discurso de aproveitar a situação da torcida. O Vila Nova quer sair na frente e aproveitar o início da competição. Nós acreditamos e nós temos possibilidade de fazer um jogo, não que seja totalmente imposto para ganhar o jogo lá, em termos de... da mesma possibilidade, às vezes, porque às vezes a gente vai estar jogando fora de casa. Mas hoje nós estamos muito próximos de atingir aquilo que nós acreditamos que é perfeição.